. Hoje na quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Uberlândia, os vereadores votaram o projeto de lei que autoriza a contratação gradativa de 1.500 servidores para a educação do município. A proposta faz parte da alteração da estrutura administrativa da pasta. Por 24 votos favoráveis, foi aprovado o projeto de lei que altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação. Pela proposta, fica autorizada a contratação de 1.500 funcionários no quadro da Rede Municipal de Ensino. A Prefeitura tem por obrigação melhorar a estrutura da educação. Então, ela está criando mil cargos de agentes de cozinha e 500 de apoio escolar. Isso é para dar condições para que as escolas possam melhorar o atendimento. Isso significa que a Prefeitura vai fazer um concurso público e gradativamente vai ser implantado de acordo com a necessidade da escola. Não significa que vai ser contratado 1.500 de uma vez. Já o projeto de autoria da vereadora Cláudia Guerra, que propunha a criação da Comissão de Diversidade, não teve os 14 votos necessários para ser aprovado. Apenas 12 parlamentares foram favoráveis. O assunto gerou polêmica e discussões acaloradas na casa. O vereador Abatênio propôs uma emenda ao projeto de lei de autoria da vereadora Amanda Gundim, que garante o direito de preferência na matrícula de estudantes, filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. A alteração aprovada pela casa estende o benefício às mães solo. Ter um olhar diferente, com mais sensibilidade, da mulher que cria o filho sozinha. Ela assume exclusivamente tanto a questão financeira, afetiva, tem que trabalhar para cuidar de um ou mais filhos. Então, nós estamos trazendo hoje essa preferência na matrícula, tanto para fazer a matrícula como para transferir numa escola de preferência dela, que atenda melhor a situação que ela está vivendo naquele momento. O projeto do Executivo, que autoriza o repasse de 8 milhões e 200 mil reais para as empresas do transporte público de Uberlândia, não foi votado hoje, porque o vereador Fabão, do PROS, apresentou uma emenda à lei. A Comissão de Legislação e Justiça foi contrária a essa emenda, agora ele tem 5 dias para apresentar uma defesa. O vereador apresentou a emenda, a emenda é contrária ao projeto, então significa que ele tem 5 dias para analisar o parecer da comissão e apresentar as contas das ondas. E a partir daí vai para o plenário, porque nós temos que votar esse projeto no mês de dezembro, porque é uma emenda constitucional do Congresso Nacional. Mais um capítulo sobre a situação das cirurgias cardíacas pelo SUS em Uberlândia. A Justiça decidiu que os procedimentos sejam feitos no prazo máximo de 15 dias em pacientes classificados com a priorização de risco vermelha e no prazo máximo de 30 dias naqueles classificados como priorização de risco amarela. Quem tem os detalhes é o repórter Tarsis Duarte. Tarsis, boa noite para você. Oi Marina, boa noite para você também, boa noite a todos que nos acompanham. A Justiça determinou também que esses prazos de 15 dias para aqueles pacientes classificados com a cor vermelha e 30 para aqueles com a cor amarela sejam contados a partir da data do protocolo médico. De acordo com a sentença, o poder público também terá que contratar hospitais privados e arcar com as despesas dessas cirurgias. Também ficou definida a implantação de uma equipe de profissionais médicos e de outras especialidades para avaliar semanalmente todos os pacientes que se encontram em fila de espera para a devida correção de classificação de prioridade de atendimento. A Justiça não só acatou a todos esses pedidos, como ainda determinou que seja entregue dentro de 5 dias em cronograma para a realização das cirurgias cardíacas, indicando o nome do paciente e a data de sua inclusão na lista de espera. E se isso não for feito, determina ainda que seja feito o bloqueio de 7 milhões de reais, 7 milhões e meio, perdão, das contas do Estado. O pedido, acatado pela Justiça, partiu do Ministério Público Federal por meio de uma ação civil pública. Nós entramos em contato com a Prefeitura, com o governo do Estado de Minas e também com o governo federal. Mas até o momento não obtivemos respostas. Marina? Obrigada, Tarsis, por todos os detalhes. Boa noite pra você. Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão-tanque na estrada que dá acesso a Tapuirama. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram levadas para o Hospital de Nova Ponte. Outras duas vítimas foram trazidas aqui para Uberlândia. E uma vítima mais grave foi levada de helicóptero para Uberaba. Os passageiros do micro-ônibus eram trabalhadores da usina e estavam indo embora, voltando pra casa, quando aconteceu o acidente. Quase 60 mil animais ainda não foram vacinados contra a febre aftosa em Uberlândia. As informações com a repórter Débora Pérez. Débora, boa noite pra você. Oi, Marina. Boa noite pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal Paranaíba. Uberlândia está abaixo da meta que foi estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, inclusive, foi prorrogada até o dia 17 de dezembro. Em relação aos dados, olha só, em Uberlândia, 59.946 animais ainda não foram imunizados. Isso representa cerca de 30% do rebanho total, que é de 206.737. A meta é vacinar 95% da população dos animais, além da imunização. Os produtores devem fazer a comprovação junto ao IMA. O prazo para a declaração é o do dia 27 deste mês de dezembro. A vacinação é obrigatória e, em caso de descumprimento, o criador pode pagar uma multa de R$ 120,00 por animal. A gente segue acompanhando essa campanha e eu volto com você aí no estúdio, Marina. Obrigada, Débora. Boa noite pra você. O uso de máscaras de proteção facial em estabelecimentos de saúde voltará a ser obrigatório em Uberaba. A obrigatoriedade será para os profissionais e pacientes. Nos demais ambientes e locais, como transporte público, supermercado, festas, haverá apenas recomendação para o uso de máscaras, principalmente para pessoas com sintomas de síndrome gripal ou que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19. E veja no próximo bloco. O prefeito Adelmo Leão confirma que o estoque de soro antirrábico está zerado. É daqui a pouquinho aqui no seu Jornal Paranaíba, agora às 7 horas e 31 minutos. Você vê ao vivo imagens do viaduto da Avenida Rondon Pacheco com a João Naves de Ávila, em Uberlândia. Neste momento, 24 graus em Uberlândia, pista segue molhada, atenção motoristas. Eu volto já já. O Jornal Paranaíba está de volta e a gente fala agora sobre o estoque de soro antirrábico do município. O prefeito Adelmo Leão disse que ele está zerado. E o jornalista Danilo Caixeta está aqui comigo. Conversou com o prefeito Adelmo Leão na tarde de hoje, né Danilo? Ele falou sobre isso. Boa noite para você. É isso, Marina. Boa noite para você. Boa noite a todos. Uma situação de extrema preocupação. O prefeito Adelmo revelou que aqui em Uberlândia, o estoque do soro antirrábico está zerado na rede municipal de saúde. O que tem de tão grave nisso para o nosso telespectador aqui do Jornal Paranaíba entender? O soro antirrábico é utilizado para situações em que uma pessoa sofreu uma mordida de um cachorro, por exemplo, ou uma arranhadura e que pode estar contaminado com a doença da raiva. E a doença da raiva é muito perigosa, é uma doença que não tem cura. Então, a aplicação do soro antirrábico precisa ser imediata, poucas horas após o eventual contato do paciente com um animal que possivelmente pode estar contaminado. Só que outros municípios brasileiros também estão sofrendo com o mesmo problema do desabastecimento do soro antirrábico. Porque no país, apenas o Instituto Butantan é que fabrica o soro. E quem ele vende para o Ministério da Saúde que faz a distribuição aos municípios brasileiros, que é quem administram na rede pública de saúde a administração desse medicamento. No entanto, o Butantan não tem produzido por falta de matéria-prima. Vamos ver o que disse, então, o prefeito Adelmo nessa conversa comigo hoje à tarde. O laboratório que fabrica esse produto está sem a matéria-prima, está faltando no Brasil. Não é em Uberlândia, não é em Minas Gerais, não. Agora, isso vamos deixar bem claro. É responsabilidade do Estado e nós estamos cobrando. Agora, o grande problema é o seguinte, o laboratório não tem a matéria-prima. Pois é, Marina, situação de muita preocupação, rede pública de saúde em alerta. A gente espera que se resolva muito rapidamente. E a gente vai continuar acompanhando a situação também, né? Pois é, e também nesta semana, Danilo, chegou à Câmara Municipal quatro projetos de lei de autoria do município, tratando sobre regras previdenciárias dos servidores municipais. Você também conversou sobre isso com o prefeito, né? Sim, eu aproveitei e conversei sobre isso com o prefeito Adelmo, Marina, porque é um projeto, a reforma previdenciária, a reforma do IPREMO, como tem sido chamada, está causando muito movimento lá na Câmara Municipal. A gente acompanhou aqui a chegada desses projetos por lá. Eles estão nas comissões agora, aguardando aquele prazo para receber as emendas, os projetos de, as propostas de alteração dos parlamentares. Mas o que o prefeito disse é o seguinte, que o município está tão somente regulamentando uma legislação federal. Ocorreu a reforma da Previdência de todos os brasileiros, e se idos de 2019, uma mudança lá que requereu que os municípios também fizessem adequações, os estados e os municípios. Desde então, a Prefeitura de Uberlândia vinha empurrando a história com a barriga, principalmente por causa da pandemia. Só que agora, acabou o prazo final, ele disse que o Ministério Público está no pé da Prefeitura de Uberlândia para poder viabilizar essa reforma previdenciária. Isso ainda vai ser discutido à exaustão na Câmara, porque, entre outras coisas, muda, por exemplo, a idade mínima dos servidores para se aposentar, a alíquota de contribuição, que é aquele desconto que vem no salário dos servidores, vai passar de 11% para 14%. Muitas alterações nesse sentido. E o prefeito Adelmo explicou por que isso chegou à Câmara agora, no finalzinho, no apagar das luzes de 2022. A reforma da Previdência é para dar sustentação à previdência do servidor. O Brasil inteiro já fez. Eu não ia, no momento de pandemia, de crise, crise econômica, fazendo uma reforma desta. Eu o segurei até quando pude. E vou te dizer, nós examinamos muito a reforma que o Estado fez. Ela é melhor que a reforma do Estado. Então, ela protege onde é que tem que proteger, ela avança onde é que tem que avançar. E, portanto, é uma previdência, quando aprovada, dá ao nosso servidor a segurança de que vai aposentar e vai receber o seu salário. Com toda certeza, né, Marina? A gente viu o prefeito defendendo a proposta. E isso ainda vai gerar muita polêmica lá na Câmara, nessas sessões restantes de 2022. E aqui no Jornal Paranaíba, a gente vai ter os detalhes disso. Será que vai dar tempo nas cinco sessões restantes? Acredito que nas sessões ordinárias não, mas o próprio presidente da mesa de diretor, o vereador Sérgio do Bom Preço, já sinalizou que pode convocar sessões extraordinárias para conseguir apreciar esses projetos do prefeito. Pois é, Danilo. Um outro assunto que a gente tem que abordar também, chuva quase todo dia, né? E a preocupação do morador de Berlândia é justamente ter que lidar com as enchentes e todos aqueles problemas que a chuva traz para a gente aqui. Aquele projeto, no início do ano, lançado pela prefeitura, justamente para reter a água da chuva e acabar, né? Ou pelo menos evitar os alagamentos na Rondon Pacheco. Isso foi falado também com o prefeito? É, a gente conversou sobre isso, porque como você disse, era um pacotão, assim, de medidas, né? Que a prefeitura lançou em janeiro deste ano para poder conter a água das chuvas da Rondon. Porque qual que é o problema da Rondon Pacheco? Ela fica entre vales. Então, a água, ela desce dos bairros e acaba desembocando todo na Rondon que causa os alagamentos, quando tem uma chuva muito intensa por um curto período de tempo, né, Marina? Então, a proposta que foi apresentada à época no município é construir represas de contenção da água da chuva para não deixar com que a água descesse para a Avenida Rondon Pacheco. Quatro represas no total ao entorno do Corrego Lagoinha. E também aquela sinalização de vermelho, amarelo, ao longo da Avenida Rondon Pacheco, para sinalizar que as galerias estão enchendo as galerias que ficam embaixo da avenida, né? Porque ali embaixo da avenida tem um córrego também. Então, essa sinalização, o prefeito disse que os postes já estão sendo construídos e o problema das represas, que como você disse, o projeto foi lançado lá no começo do ano e até agora não começou nada, foi, entre outras coisas, licenciamento ambiental. Vamos ver o que disse o prefeito. A prefeitura está trabalhando nisso, conforme você disse, 24 horas e eu cobrando 24 horas. Acontece que na região de Santa Luzia, ali é um parque municipal, que não pode ser mexido sem as autorizações dos órgãos de controle ambiental. Então, a repreta do Camaru, nós já licitamos, uma empresa de Belo Horizonte ganhou e nós já vamos assinar a ordem de serviço para ela. Se eu me perguntar, tinha que ser feito antes? Muito antes. Mas só agora foi possível. As outras, que estão dentro do limite do parque, nós não podíamos escavar dentro dessa reserva ambiental. Então, nós achamos qual a maneira? Elevar as ruas que cortam esse parque para poder fazer desta elevação a retenção de água. Portanto, nós tivemos esses problemas ambientais para poder promover esta obra. Agora, a sinalização da Rondon, já está os postes colocados, nós vamos pôr sinaleiro amarelo e vermelho, para que quando tiver iminência de chuva forte, a gente poder informar a população que trafega na Rondon e, logicamente, com esses avisos, elas poderem deixar a Rondon evitar o risco e o perigo. Pois é, Marina, a gente espera, então, que esses problemas burocráticos se resolvam e a gente não se depare com uma chuvona daquelas que, inclusive, você acompanhou e cobriu lá na Avenida Rondon Pacheco, de novo, principalmente agora no fim do ano, chove bastante. Se Deus quiser, vai dar tempo. E a gente vai continuar acompanhando também. Obrigada, Danilo, pela participação. Obrigado, boa noite. O Jornal Paranaíba vai para um rápido intervalo. Eu volto já já. Um ano e um mês após ser presa durante a Operação Libertas, que combateu a exploração sexual contra transexuais e travestis aqui em Uberlândia, a ex-vereadora Pamela Volpe recebeu a primeira condenação na Justiça. A condenação foi de quatro anos de prisão pelo crime de extorsão. Ao todo, foram quatro anos de prisão em regime inicial aberto, além de dez dias multa. A condenação é em primeira instância e cabe ainda recurso. A denúncia de 2020 aponta que ela constrangeu uma travesti e fez diversas ameaças consideradas graves, tentando impedir que ela trabalhasse como garota de programa em uma determinada região da cidade. A defesa disse que recebeu a sentença com tristeza. Informou que a vítima não atribui o crime à pessoa de Pamela e disse apenas que ela gritou consigo ao passar pela rua. E veja como fica a previsão do tempo para amanhã em Uberlândia e região com Amanda Souza. Olá, muito boa noite Marina, boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite ainda mostra a atuação da frente freia que persiste sobre o centro-sul do Brasil. A chuva, por enquanto, não dá trégua. Aliás, as instabilidades ganham intensidade, se espalham de forma mais organizada pelo estado de Minas Gerais. Para amanhã, quinta-feira, tem previsão de chuva, inclusive com acumulados significativos em áreas do Triângulo Mineiro e também Alto Paranaíba. Não se descarta o risco de algum transtorno como pontos de alagamento, mesmo que de forma pontual na região. Mas em todas as áreas, há tensão por conta dessa chuva que, inclusive, ainda pode vir acompanhada por trovoadas e ventos de fraca a moderada intensidade. Com relação às temperaturas, o dia começa com 20 graus em Uberaba. No período da tarde, ainda faz calor, aquela sensação de abafamento, apesar da chuva. Máxima prevista de até 29 graus em Araporã, 29 também em Passos. Durante esta quinta-feira, tem previsão de chuva, mas a temperatura pode alcançar até 31 graus em Carneirinho, 28 em Dores do Indaiá, 27 em Monte Carmelo e também em São Gotardo. Em Uberlândia, mais um dia com possibilidade de chuva, essa chuva que, por enquanto, ainda não deve dar trégua. Nesta quinta-feira, a máxima prevista de 28 graus. Na sexta, 29. No final de semana, ainda chove de forma isolada e a temperatura chega aos 30 graus à tarde. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo. Uma árvore caiu sobre uma escavadeira e atingiu um operador da máquina na área rural de Santa Vitória. O homem, de 32 anos, escavou o solo na raiz da árvore para fazer a derrubada. Foi quando o acidente aconteceu. O SAMU foi acionado e constatou a morte do trabalhador. Um homem foi preso em Uberaba, suspeito de roubo de motos. A polícia tinha informações de que o homem andava com várias motocicletas furtadas e roubadas. Os militares foram até o trabalho do suspeito e encontraram uma moto fruto de assalto no estado de São Paulo. O veículo foi recuperado. Em Patos de Minas, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão e outro de busca e apreensão contra um homem, suspeito de participar de uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas. Ele também aliciava pessoas para levar drogas em viagens internacionais. Hoje teve mutirão de emprego em Uberaba. O CINE disponibilizou 500 vagas para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho. O currículo atualizado está sempre à mão, mas é o que está, além do campo de visão, o grande diferencial na fila do emprego. Tentar de trabalhar, de às vezes trabalhar em equipe e dar o melhor a gente para que dê tudo certo na empresa. Está pronta para o emprego? Estou prontíssima. Se chamarem hoje? Hoje mesmo estou indo. Essa mesma disposição fez com que os primeiros da fila chegassem aqui antes das 5 da manhã. sabiam bem o tamanho da concorrência e que faltaria espaço no prédio do CRAS para tanta gente esperançosa nas quase 500 vagas oferecidas. Coração bem positivo. Esperança de um trabalho? Sim. A Camila, novata na busca por trabalho, já aprendeu que há uma jornada desgastante até se encaixar no emprego. Tudo perto de seis meses. E aí? Ah, não tem como. Como é que eu vou ter seis meses de experiência se eu sair da escola? Eu saí da escola, terminei a escola. Estava na pandemia. Na pandemia não contratou ninguém. Aí depois da pandemia que eu comecei a procurar serviço de novo. Aí como é que eu vou ter experiência? O mutirão, promovido em Uberaba, recebeu candidatos de todas as idades com ou sem experiência. Uma empresa de serviços com necessidade de mão de obra imediata fez entrevista com previsão de contratação para o mesmo dia. A rede saiu animada com a ideia. Tranquila. Achei que seria bem complicado, mas não. Bem tranquilo. Agora fica na expectativa? Acha que vai ser chamada? Estou na expectativa, né? Deus abençoe que sim. Um balcão foi montado só para dar apoio com os currículos. Uma atualização, um ajuste de dados. Uma mudança que pode fazer a diferença na hora da seleção. A maioria tem bastante experiência, bastante tempo de casa em outras firmas. Nesses últimos dois anos o pessoal perdeu muito emprego no período da pandemia mesmo. Aí agora que está começando a retomar de novo. A fila é somente um dos indicadores do tamanho do interesse nas oportunidades de trabalho. O volume de currículos deixado aqui também conta. Mas, apesar do esforço, nem mesmo um mutirão como esse é capaz de preencher todas as vagas disponíveis. Sinal de que ofertas de trabalho permanecem em aberto. O cadastro do serviço de emprego permanece com as ofertas em aberto por pelo menos 30 dias. Até lá, dá tempo de se preparar e de chegar com mais chances numa possível entrevista de emprego. Uma das orientações é dar menos atenção ao salário oferecido e prioridade à função exigida para a vaga. Acompanhar as vagas, olhando as vagas no site, tendo esse acompanhamento e identificar mais ou menos o perfil que ele tem, o que realmente ele está procurando para ele focar naquilo que ele quer. O que também faz diferença é expor as qualidades do candidato, preferencialmente diante do entrevistador, de forma simples, mas convincente. Eu sou bem ruim assim de falar, né? Mas eu dou meu jeito lá na hora, né? Vamos fazer o teste, né? Depois do teste você me fala. Eu sou meio ruim de conversar assim, né? Mas na hora de trabalhar você é bom. Sou bom, sou bom. Sou bem isso, sou bom mesmo. Eu te vejo amanhã, logo após o Cidade Alerta Minas. Fique agora com o Jornal da Record. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho